Nosso mundo está cheio de surpresas, desde os fenômenos naturais mais estranhos até as criaturas de aparência bizarra. Então, aqui está um pequeno desafio. Você pode diferenciar os animais reais de outros completamente inventados? 1. Vamos começar com esse cara aqui. Uau, esses olhos realmente capturam sua alma, certo? Mas isso realmente existe? Você tem 10 segundos para decidir. Não, não é um animal exótico do qual nunca ouviu falar. Este pequeno observador simplesmente não existe. Se você acertou, bom trabalho. Vamos manter esse ritmo. 2. Talvez você já tenha visto alguns esquilos, então deve saber se esse aqui é real ou falso. Use seus instintos. Se o seu instinto lhe disse que este não é verdadeiro, então você está certo. Não vamos encontrar nenhum esquilo assim no mundo real. Que pena, ele é realmente bonito, você não acha? 3. Agora temos essa gracinha aqui. A julgar por esses dentes, esse garotinho certamente pode se defender. Mas será que ele existe mesmo? Conheça o servo tufado, a menor espécie de servo que você pode encontrar. Apenas os machos têm esses caninos como presos, no entanto. Estes servos podem ser encontrados no sul da China, no Tibete e no norte de Mianmar. Infelizmente, você não conhecerá muitos deles, já que esta bela espécie é classificada como quase ameaçada. E mesmo que os servos tufados estejam listados como protegidos em certas regiões, eles ainda não estão totalmente protegidos pelas leis nacionais, o que certamente é algo que deve ser mudado. 4. Existem borboletas de todas as formas e cores, mas será que elas podem ser assim? Você tem 10 segundos para uma resposta. Então, o que diz? Real ou não? Se não acredita que esta borboleta pegajosa existe, então você é muito bom neste jogo. Esta é uma outra farsa. Caso contrário, seria absolutamente aterrorizante ver algo assim voando por aí. 5. Este é um híbrido de canguru e coelho legítimo ou apenas algum truque de Photoshop? Você decide! Esta é uma mara ou lebre patagônica, um animal semelhante a um coelho da Argentina. Como você pode ver, esta espécie tem orelhas e membros relativamente longos, portanto é uma corredora excepcional. Este pequeno roedor pode até competir com veados e antílopes quando se trata de velocidades máximas. A espécie é em grande parte herbívora e, infelizmente, como o cervo tufado, também é considerada quase ameaçada. 6. Falando de belos animais, aqui está outro! E a minha pergunta continua a mesma. É uma beleza real ou nada mais do que uma farsa? Deixe-me lhe apresentar a fossa, um animal parecido com um gato e muitas vezes comparado a um pequeno puma, que vive na ilha de Madagascar. Mas não se deixe enganar por sua aparência elegante. As fossas podem ser muito perigosas. Elas gostam de caçar tanto durante o dia quanto à noite e têm tornozelos flexíveis, que lhes permitem saltar facilmente de uma árvore para a outra. Verdadeiramente cativante! 7. E esse animal aqui? Você acha que rãs ou cobras poderiam evoluir até se parecerem umas com as outras? 8. Não, este não é um tipo especial de sapo ou cobra. Este animal não existe. Então adicione mais um ponto à sua pontuação se você acertou. E se não, não se preocupe. Você sempre pode se redimir com o próximo animal. 8. Em seguida, se você acha que o animal é um tipo especial? E ainda, temos esta pequena gracinha. Real ou não? Você tem 10 segundos para decidir. Ei, você acabou de conhecer um Tatu Fada Rosa! Esta é a menor espécie de tatu que existe. Esses caras têm pelo branco amarelado e uma concha flexível na parte de cima do corpo. Eles têm hábitos noturnos, o que os torna mais difíceis de identificar. A União Internacional de Conservação da Natureza, IUCN, na sigla em inglês, classificou o Tatu Fada Rosa como quase ameaçado em sua lista vermelha de 2006. Mas a espécie foi transferida para a categoria Dados Insuficientes em 2008. Infelizmente, o número de Tatus Fadas Rosa continua diminuindo até hoje. 9. Agora, se um rato e um crocodilo tivessem um bebê, provavelmente ele seria assim. Ou talvez seja um animal real que você pode encontrar um dia. O que você acha? Felizmente, é apenas outro animal da imaginação de alguém. Ufa! Graças a Deus por isso! Não, você não precisa se preocupar em encontrar esta criatura de pesadelos em seus armários de cozinha. Vamos apenas respirar fundo, acalmar e passar para o próximo animal. 10. E essa criatura? Meio que dá arrepios, certo? Você sabe o que fazer? Tem 10 segundos para decidir se essa coisa realmente existe. O que você está vendo é uma toupeira nariz de estrela. Sim, essa espécie existe e vive na parte nordeste dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá. Você pode facilmente reconhecê-la com aquele apêndice carnudo esquisito em seu rosto, que é formado por 25 mil receptores sensoriais e permite que a toupeira sinta o seu caminho, já que, bem, este animal é praticamente cego. 11. Este animal não parece muito extremo ou exótico. Apenas uma criatura semelhante a cervos, com algumas listras de zebra. Mas isso é realmente real? Este é outro animal totalmente real e é chamado de cabrito zebra. Esta espécie pode ser encontrada no continente africano, principalmente na Libéria e em partes dos países vizinhos. Os especialistas acreditam que essas criaturas foram uma das primeiras espécies de cabrito a evoluir. Os cabritos zebras preferem a vida na floresta tropical e se alimentam principalmente de frutas, folhas e sementes. A IUCN classifica esta espécie como vulnerável devido ao desmatamento, então o futuro desses lindos animais é bastante incerto. 12. Agora é hora de mergulhar no oceano e tentar decidir se essa criatura realmente existe ou não. Hum, parece legal, mas você nunca sabe. Desculpe-nos se você ama criaturas com tentáculos, mas esta é totalmente inventada. Que pena, eu poderia jurar que era real. 13. Este próximo candidato parece uma criatura exótica da noite, não? Talvez seja por isso que você nunca ouviu? Ou será fictício? Descubra em 10 segundos! Sim, este animal é totalmente falso. Dê uma palmadinha em suas costas, se você acertou. E se não, então só tem mais alguns animais para se redimir. 14. Existem muitos tipos de aves por aí, e elas são inacreditavelmente lindas. Aqui está mais uma. É real ou será inventada? Você decide! Infelizmente, este pássaro não é real. Que pena, porque é tão hipnotizante! 15. Agora vamos mergulhar na sessão de animais pesadelos, mais uma vez, e olhar para essa coisa bem aqui. Eu não sei quanto a você, mas se eu encontrasse um desses, já estaria correndo em direção às colinas. Mas eu deveria me preocupar em encontrar essa criatura alienígena? Ela realmente existe? É sua vez! Acredite ou não, este é verdadeiro, e é chamado de caranguejo-aranha gigante. Este tipo de caranguejo vive nas águas do Japão, e tem a maior perna entre todos os artrópodes. E durma com isso! As pessoas comem esses caranguejos. Eles são até considerados uma verdadeira iguaria. Você se atreveria a pescar uma dessas criaturas gigantes? Abra seu coração nos comentários! 16. Para esta próxima pergunta, eu tenho esse animal em comum. Então, você acreditaria em mim se eu afirmasse que é real? Pense nisso! Talvez você deva confiar em mim um pouco mais, ou talvez não, porque esse animal é uma farsa total. Mas seria legal ver esse tipo de híbrido de coruja, você não acha? 17. Uau! Você sabe o que dizem por aí. Um lábio vermelho fica bem em qualquer um. Então, esse fashionista é uma criatura real, ou alguém se divertiu um pouco no Photoshop? Seus 10 segundos estão correndo! Sem farsas aqui, apenas conteúdo real. Esta criatura é chamada apropriadamente de peixe morcego de lábios vermelhos. Esses animais costumam viver em torno das Ilhas Galápagos, mas não devem ser os melhores nadadores, já que preferem andar no fundo do oceano. Mas não assuma que essa beleza de lábios vermelhos é delicada e inofensiva. Este peixe tem uma estrutura chamada ilícium em sua cabeça, que ajuda a atrair presas. Se você é fã de tigres, definitivamente apreciará a beleza e a majestade desse animal. Será real? Sua última chance de acertar. Não, este tigre é 100% fictício. Ah cara, mas parece tão real. Bem, às vezes você ganha, outras perde um pouco. O mais importante é que a gente se divertiu ao longo do caminho. Então, quantos desses animais você acertou? Revele seu resultado nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar sempre no lado incrível da vida.